Eu estou aqui com um novo moletom dos Caçadores de Lendas, e eu nesse momento, pouco estilo. Olha só, olha só, agora o Bruno Barreto da Deep Web embadiu aqui a cama para fazer a narração dessa introdução. Olha só como ele vem, ele vai botando botão por botão e desceu nas escadas daquele jeito maladamente com o seu moletom dos Caçadores de Lendas, com o bordado dele, Leonardo da Zona Norte. Atrás das suas costas, só esqueceu de colocar o nome da quebrada, tá ligado? E vem descendo, vem apontando para a sua árvore. Maluca e maroto, ele mesmo bordou. Catou! Quer falar boné? Catou! Catou o moletom dos Caçadores bordado. Bom rapaziada, antes de começar esse vídeo para vocês, eu quero falar, mano, do aplicativo que eu estou usando demais, que me ajudou muito, eu quero passar para vocês. É um extensor de navegador chamado Hálitos. Tá aqui no primeiro link na descrição do vídeo, rapaziada, já vai baixando, porque isso vai te ajudar demais e vocês vão entender agora. Se liga! Bom rapaziada, no primeiro link na descrição do vídeo já vai estar aí o Hálitos para você baixar, entendeu? Seguinte gente, depois que você baixou, você adiciona ele no seu navegador e ele é um extensor de navegador. E como que funciona isso, Léo? Seguinte, eu vou te mostrar agora. Seguinte, depois que você baixou, está tudo certinho, já colocou no computador, está tudo top. Você vem aqui no site da AliExpress, que é onde eu gosto de comprar as minhas coisas. Eu vou colocar aqui o meu carro Jaguar. Ó, eu pesquisei o que eu mais quero, que é as coisas para o meu carro, coloquei qualquer coisa relacionada a Jaguar e aqui já apareceu, ó. Apareceu esse negócio muito louco que você coloca no carro, que eu não sei, deve ser um decalque. Aqui, ó, apareceu uma chave, mano, uma chave muito da hora, toda personalizada e tudo mais. E aqui é onde o Hálitos vai entrar, rapaziada. Aqui do lado esquerdo da tela, você vai ver o perceptual de quantas as pessoas já compraram esse produto e gostaram, avaliaram se gostou ou não gostou. Aqui, tá bom, 86%, tá numa média boa, tá acima de 50%, então tá bom. Aqui em review você vai ver as pessoas que já compraram e estão utilizando o mesmo produto que eu vou comprar aqui agora. E aqui do lado direito já vai ter o similar, que tem 50 itens similares do que eu tô comprando, tá ligado? Então tem várias chaves, tem de várias cores, vários modelos, tem de Land Rover também. E aqui do meu lado direito tem como favoritar, ou seja, se você não quiser comprar agora e deixar pra comprar depois, aperte favoritar, deixa salvo, o Hálitos vai deixar salvado e quando você quiser entrar de novo é só apertar ali, pum, vai aparecer o link direto do produto que você queria comprar. Mano, muito fácil, muito top, muito rápido. No primeiro link na descrição do vídeo, eu espero que eu tenha ajudado vocês, porque eu uso bastante e eu tô recomendando pra vocês pra poder te ajudar. Então é isso, rapaziada, vamos pro vídeo, mano. E eu peguei os moletões dos caçadores de lendas que sobraram do último episódio. Pra você que não sabe, eu fiz o moletão dos caçadores de lendas, rapaziada, pra todo mundo de casa. Menos pro Gui. Menos pro Gui. Mas, mano, olha isso aqui, rapaziada. Tá ligado, mano? Eu fiz com o meu grande amigo Gui. Eu zoei tanto no vídeo que ele não era caçador de lendas, que eu não tinha feito pra ele. Mas eu fiz, rapaziada, eu fiz, ó. Mandei tão nervoso dos caçadores de lendas. Mas! Mas! Eu não vou dar pra ele agora. Uuuuh! Olá, camaramã do Renan. Olá, camaramã. Bom dia. Cadê, rapaziada? Rapaziada? Olha! Olha o Gui ali, meu voz. Aô, menino! Aô, menino! Aô, menino! Olha como ele vem, olha como ele vem. Quando você entra, eu vou saindo fora. Oi! Oi! Mano, olha o Thiago Reis gravando o seu belíssimo vídeo ali, cara. Nossa! Olha o Thiago Reis, mano. Nossa, você não entregou a dele ainda, né? Qual o mecânico? Ah, o seguinte, como mecânico... É tudo, é tudo, é tudo. O que que tá fazendo com o moleque? Ele não é boi, não! Caralho, será que ele tá puxando mesmo ou alguém tá dando arre? Tá porra? Um pouquinho mais! Nossa, mano! Um pouquinho mais! Um pouquinho mais! Segura, gente! Que porra! Vai bater, vai bater! Ah, nervoso! Nervoso! Gente, quero grande dizer pra vocês aqui no seu vídeo, eu tô apresentando o meu vídeo. Eu tenho aqui o moletom dos Caçadores de Lendas. Mas, Nego, eu vou esperar você acabar o seu vídeo, porque é muito especial. Eu quero! Tá bom? Eu vou te esperar em um andar de cima. Ganhei um presente no meu vídeo. Mudei o título agora! Então, Nego! Então, demorou! Portão ainda! Portão ainda! Mas vai ficar assim também! Então, mano, vamos lá! Vamos embora! Achei! 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 Brudo! Brudo! Brudo de Caçadores de Lendas, mas é daqui a pouco. Mas eu sou caçador, né? Isso, você vai ganhar! Esse aqui, esse aqui... Vamos lá em cima, porque o Thiago tá subindo. Eu vou estar bem, rapaziada! Vem, rapaziada! Vem, rapaziada! Rapaziada, eu só vou te esperar. Mano, olha que loucura! Eu vou esperar o Thiago gravar o vídeo dele, porque... Sabe por quê? Ô, boca! Pra não dar em fome! Não, não, não! Esse presente aqui é seu e do Thiago mesmo, tá ligado? Já é seu do Thiago. E o Gui não é caçador de lenda! E ele vai ficar com vontade! É, mas eu fiz uma pra ele, ó! Faz tempo que ele tá com vontade, já! Você não tá entendendo! O Gui tá aqui já faz tempo, essa blusa! Essa ideia aí é sua! Ah, gostei! Aí eu quero dar pra vocês na frente do Gui pra ele ficar querendo, tá ligado? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Loco! É assim mesmo? Não, eu não quero! Não quero desse jeito malicioso que vocês estão pensando! Não tem outra forma de pensar! Mano, bota! Na frente dos outros! É? Engenagem! Ô, louco! Safado! Rapaziada, aqui está o moletom do Thiago e o do Boquinha, mano! Esse é o grande, ó! Ah, não! Esse aqui eu troquei então! Com mais braço! Esse é seu! E esse é seu! Esse aqui é do mais braço! Nossa, mano! Fica de boa aí que eu vou pegar um de cada vez! Mano! Eu acho que o Boquinha não serve pra ele! Thiago, eu fiz GG, mano! E o Gui? Comprei a camiseta GG! E a calça mais larga que a loja podia vender e me sentir mais vivo! Nossa! Thiago! Olha isso, mano! Thiago! Viado, eu estava com uma índice! Viado, eu estava com uma índice! Ai, não faz com o TH! Ficou o Thiago! Tá louco! Fiz aqui uma dessas, né? Primeiro! É, eu ganho a primeira! É que você não estava em casa um dia! Ei, tá vendo? Não é porque você foi mais previdenciado, é porque você é mais bonito! É, eu estou aqui todos os dias! Ó, o Renato, ele está com uma blusinha simples dos caçadores de vendas! É verdade! Só que, mano, olha isso aqui, mano! Que bonitinho! É da firma! Mano, olha que bonito! Ai, é Thiago, mano! Gostou? Eu emagreci uns 40 quilos! Olha isso aqui, mano! O Renato deve ter te dado um beijo! Mano, o Renato amou, o Renato está com uma dessas! Ele dá o dia inteiro! Renato! Usa as fotos dele! Não deu certo! Mano, na moral, velho! Eu... Eu não aguento vocês! Nossa! Tá pegando! Tá pegando! Nossa! O caçador de lenda que não é caçador está indo! Ele está revolto! Ele está revolto! Não é meu taco não, né? Cadê a blusa do Gui? Não tem! Não tem! Não é caçador! Porque eu defendo ele! Cadê o Coronado? Cadê essa blusa? O Coronado tem... Eu deixei lá em casa! É, ele lavou ela, né? Nossa! Eu queria tanto! É um caçador e... Mas eu tenho! Mas é porque ele... É porque eu sou bravo! Ah, cala a boca! Você não é bota nenhum, não! É que eu mandei o Coronado fazer, aí ele já pediu uma pra ele e ele fez pra ele fudindo! É só um golpe! É certo! Mano, ó... Porque eu só vim com calo aqui na frente! A minha vem com bolsa, aí eu coloquei... A blusa do Boquinho tem, assim, 40 libras! E tu não é comprado o que faz pra ele! Mano... Mano, sem bancada, né? A sua vai vim curada aqui quando você for colocada! Ah, vai vim por cima já! Vai vim por cima já! Pelo chip! O Gui! Ó, é uma coisa... Ah, o Gui não é caçador, né, fellas? O Gui não é caçador, velho! Ó, não se tropeou! Ó, Gui, vem cá, Gui! O que que você daria pra ter uma blusa dessa, mano? De verdade! Não, de verdade! Não, de verdade! Não! Viado! Ó, você é da nossa equipe! Me dá nada! Tem que conquistar aí! Como não sou caçador, tudo bem, mano! É só dar o... Ó... 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 Mano... Só que... O cunhado, né? Além dessa blusa que eu comprei... É, é! Tá somente o cunhado agora! Porque antes... Nem ligava pro moleque! É, é, é... Chegava a ser o Gui! Não, nem quem gravar nada! O Gui é meu verdadeiro! É, sim! Ele me ajuda de noite a comprar lanche, me dá alimento, carinho e muito amor! E o cara que te compra o moletom pra você? Não tem! Espere! Porque... Se eu compre... É a bosta! É a bosta! Não tem nada pra mim não! Aguarde, meu amigo! Ah, meu sapato! Gui! Se não chorar agora é... Porque é... Ó o cunhado matando palma! Sai daí! Ó, ó... Tem tipo de caçador? Não! Eu quero vestir, já! Gostou? Caralho! Olha como é que muda o humor de uma hora com a outra! Tá vendo? Tá vendo? Não, mas você também tá muito babau! Deu um quarto pro moleque! Deu uma blusa! É verdadeira. Mas você falou que na lei era amigo sem moletom? Não, era amigo. Você que foi. É um pauzão. Ai, me deu tênis! Obrigado pelo tênis. Nossa, tem garções aqui e as coisas aparecem. É, garção de tênis mesmo, tá certo. Vamos pegar uma blusa, né gente? Mano, na moral... Tipo de verdade mesmo. No vídeo que eu dei moletom pra todo mundo, eu falei que não tinha pra seguir. Eu lembro. Mano, todo mundo nos meus vídeos Deu risada e falou... Tipo, quem viu que eu tava moletom na hora É porque eu mostrei pouco seu moletom. Então quem achou até aquela parte, viu que eu tava te zoando. Vamos fazer uma série, viado. A gente tem um monte de foto assim, todo mundo assim. Daí vai ser o menino Léo. Rebelde! Vamos fazer um rebelde, viado! Mas é igualzinho! O Thiago começou uma menina. Sai daí, Rui. Renan, sai fora. Você não tá com a blusa. Eu guardei. Tem coisa que eu gosto de dizer. Sai, sai, sai. Olha nós aqui, ó. Mano do céu. Vem cá, Thiago. Vai lá, mano. Olha isso aqui. Olha o print, olha o print. Pera, pode ficar aqui no gantinho. Tira o print assim, ó. Eu tô com a camiseta. Mas não foi o que eu te dei, né? Você sabe que os tênis voltipões de música eu gosto. Então a blusa vai ser a mesma coisa. Vou guardar. O que você gosta você não usa. Daqui 10 anos eu vou ter. Você nem usa o... Sorte do Gui, né? Você nem usa o... Eu não uso ela. Tá louco? As namoradinhas. As meninas. As meninas. Aaaaaa. 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 Tchegg, eu me fiz cair, mano. Aí eu pisei aqui e fiz assim, ó. Aaaaaa. 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 Apareceu agora aqui, Alex. Mano. Mano. Nossa, eu não entendi nada. Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui, vira aqui. Eu não entendi. Tá aqui, ó. Acerta ali, ó. Mano, aaaaaa. Agora vem. Agora vem. Vem tirar o print. Vem, vem, vem. Ai, tira do mundo, ó. Pra todo mundo. Aí, hein. Aí. Ô, Torette, caralho. Junta ali. Mas, na moral. Que bagulho. Olha o print. Vai ser aí. Deus, amigo. Então é isso, nego. Tirar uma foto. Tirar uma foto da Thumb. E sabe que vai ser bom sábado agora? Eu vou contratar um fotógrafo pra tirar uma foto pra mim. Aham. Eu vou usar a saca do dedo aqui. Mano, na moral. Isso aqui é muito top, mano. De verdade, né? É muito bonito. Você sai pro rolê e coloca ela. A gente tá com duas. Eu tô com duas agora. Não, eu também. Sabe isso pela semana? Com uma preta da coisa. Eu tava com o boné dos caçadores de lenda. Tava com essa blusa. Mano, eu tava me sentindo. Pra jato. E eu tava com a massa dos caçadores de lenda no shopping. Ou seja, mano, quem me viu, eu falo. Caralho, tênis. Esse cara aí gosta de árvore mesmo. Esse cara aí é madeireiro. E eu. E eu. E eu. E eu. E eu. Cês não tão correjando não, seus bocós. É que eu tô me sentindo previdas de míso. Mano, na moral. Ó, pode ver. Desse tamanho é bom. Olha a diretoria chegando. Ó. A diretoria chega. Não, que você não sabe. Não, olha a diretoria chegando. Ó os bocós. Ó. O que vocês não sabem é que eu sou o Superman. Ó o Pelanza. Ó o Pelanza. Ó o Pelanza. 2021. Engordou. Qual é a sua, garota? Pelando. Chegou. Chegou o tipo de basquete. Chegou. Pessoal nerd. Aqui, agora o Ox, ó. Pessoal nerd. Chegou o boy bem. Ah não, Gui. Tira, tira, tira. É, não, não. Segura aí, segura aí. Rapaziada, aqui a gente vem. Aquela pessoa estudiosa. Nossa, Vitão, que... Eu não gosto de fazer isso. Quer sentar comigo no recreio? Eu sempre conheço a pessoa. Faz assim. Racha no meio assim, ó. Faz assim mesmo. Quer sentar comigo no recreio? Quer sentar comigo no recreio? Faz a careça, faz a careça. Os valentões do colégio chegam com uma bola de basquete. Chega no Vila Lentinho. Vamo colocar ele no armário? Vamo! Pega ele pela cadeira. Ah, pega. Mas não faça isso com ele. Pega por aqui, ó. Pega por aqui, ó. Tem que tá traidado pra levantar. É mesmo. Mano, na moral. Tá pra estragar o baldo. Essa mancara do colégio, mano. Quer sentar na... Quer sentar na nossa mesa do recreio? Você não pode ser legal com ele. Eu posso. Não pode. Porque ele é irmão da Rebeca. Então tira... E eu gosto da Rebeca. Você também? Gado! Mano. Mano, na moral, velho. Você tá fazendo guimagem? Ooooooo! Ele é da Grifinó! Ele é da Grifinó! Turoooo! Pra fazer um bagui que não pode falar nesse vídeo agora, eu vou pôr ela limpinha, bonitinha. Boa, boa! Porque aconteceu alguma coisa agora. O quê? Vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar a minha bolacha. Eu sou Superman! Vem cá Gui, agora você é o que mais queria. Valeu rapaziada, muito obrigado pela participação do meu vídeo, vocês gostaram do moletom. Um beijo Thiago, Boquinha e Nego. Obrigado Nego. Gostou? Vem beijar mano. Você, 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 você quer? Não, de verdade mesmo Gui. Era uma coisa que eu já tinha comprado pra você. Quando a gente usar, a gente vai ter... Era tudo pela zoeira. A gente vai ter tipo, por exemplo, vamos pro evento. Não, todo mundo, mano. Todo mundo vai saber onde ele vai estar, viado. E, e você não, cara, todo mundo tá usando? Tipo, vocês ainda não estavam usando porque você não tinha, mas o Renan tava usando, o Renato tá usando o dia inteiro. O, quem tá usando mais? Eu. O Coronado tá usando, a Dani tá usando. É o que é Guilherme? Curtiu. Não vai sair de casal, cara. De casal? É só uma coisa, a gente só vai sair juntos, sem ser casal. Pode ser como amigos. É. Ó, que legal. Ou parentes. Tá indo embora juntos, três anos já, quase. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É todo mundo, todos meus amigos. Quem sou eu aqui nessa coisa? Do meio não é. Vai lá. Ah, meu Jesus. Então é isso aqui, se você gostou. Mano, rapaziada, se você gostou, deixa o like. Se você curtiu. Se inscreve no canal. Comenta. Então é isso, valeu, falou. Tchau.